Réveillon dos Amantes Sobrega pra você com o dia 2 Você morava no meu coração O tempo todo eu já estava em suas mãos Pra entrar, sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi a arcada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Chama! Chama! Chama ela pra dançar! Você morava no meu coração O tempo todo eu já estava em suas mãos Pra entrar, sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi a arcada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina 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 Vai morar no beco da decepção Vai morar no beco da decepção Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Vai morar no beco da decepção 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 Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro dos primeiros dias Que você abriu seu coração Me falou de amor e poesias Me deixando louco e paixão Oh, danada Hoje o nosso amor só se transformou em brigas Você com seus ciúmes Diz que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar o fim Quem tá feliz, canta aí Vida de casado não dá pra mim Aqui é assim Você só cata se quiser, viu O amante subrega você tem amor o ano inteiro Bora, Melqui O garotinho das teclas Vem pro brega do réveillon dos amantes do brega, pai Mas é pro seu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro dos primeiros dias Que você abriu seu coração Me falou de amor, de poesias E deixando louco de paixão Arrocha, arrocha Hoje o nosso amor só se transformou em brigas Você com seus ciúmes Diz que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar o fim Quem é casado, grita aí Vida de casado não dá pra mim Há uma caia na cabeça dos calados E se amantes do brega, papai Copia aí, meu irmão Se amantes do brega, papai Hoje é o dia que vai mudar A minha vida Tô no altar E já vai começar Violino tocando A noiva do lado Oração acelerado A aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Tem alguém com dessa união Aqui presente Fale agora Ô cálice Pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos Com pena me olhando Ainda bem Caí da cama Com o celular tocando Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casado é boa Só perto de brado e solteiro Duvida de casado é boa Só perto de brado e solteiro Chama ela, papai Chama lá no zap Amantes do brega 95708676 Tem alguém contra essa união Aí presente Fale agora O cálice Pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos Com pena me olhando E ainda bem Caí da cama Com o celular Tocando Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casado é boa Só perto de brado e solteiro Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casado é boa Só perto de novo, de novo Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Canta vocês, canta Isso aí, vai Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casado é boa Só perto de brado e solteiro Bora EP, gravações Meu amigo Mausé, e aí E dona rapaziada Se a moça no café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada Com aquele cara louco Pior que eu não sou de ouro Se eu não tivesse atravessado aquela hora Por sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar meu cabelo Pior que eu não sou vaidoso Então canta comigo baixinho, vai Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você de mim Agora eu disse Se tu quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Só morre de amor Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você de mim E você de mim Aí eu disse Eu disse Se quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Amantes Tocando no seu coração Mais uma com a Mato Sobrega Chama ela, pai A gente chora Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhos E alguns abraços Que me deu O que vai ser de mim Se meu assunto Que não muda Minha cabeça não ajuda Tortura Loucura E que cita nem a minha postura E eu sem ter você não vi Eu só queria ter você coberto Mas você sumiu Não é tanto visto Que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua Poder e sorriso A culpa é minha Por me apaixonar por ele E tocando comigo vocês Aí bem alto, vai! Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei E alguns abraços que me deu O que vai ser de mim Se o teu assunto Que não muda Minha cabeça não ajuda Tortura Loucura E eu sem ter você não tem mais cura Eu só queria ter você por perto Oh, 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 oh Oh, oh, oh Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos tragos Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Pra tocar seu coração Chupa que é de uva, bebê E cega a manz do brega Chama ela, pai! A moda agora chegou, o réveillon dos amantes 2018 Bora que bora, bora que bora! Ele tá ficando complicada demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas tá ficando complicada demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando um dinheiro nos fraga Eu já fiquei sabendo Eu vou te amo Eu chupo você E você gostou Vamos embora amor Deixe esse cara por favor Simbora papai! E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido, que tá procurando, um dia nos fraga Eu já fiquei sabendo, que ele anda dizendo, que vai me matar Imagina se ele soubesse, que eu faço contigo, quando faço amor Diz aí, bebida! Eu te faço de laranjinha, eu choco você todinho, você gostou Imagina se ele soubesse, que eu faço contigo, quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu choco você todinho, você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Mais uma com amantes do brega A bomba estourou, paraí Segura! 15 anos de casados, com corda de cristais Quem diria, que a rotina, fosse um ponto final, pra nos separar Eu fui culpado, mas você também devia assumir a culpa Quando eu te procurava, você estava cansada, nem me dava atenção Peraí que eu saía por aí, pra tudo ou nada Não pensava em te trair, pois é, a carne é fraca A bomba estourou, não pude evitar Me viram saindo de um motel A bomba estourou, mas se perdoar Prometo, e nunca mais, vou te fazer chorar Vamos nos acertar Eu fui culpado, mas você também devia assumir a culpa Quando eu te procurava, você estava cansada, nem me dava atenção Peraí que eu saía por aí, pra tudo ou nada Não pensava em te trair, pois é, a carne é fraca A bomba estourou, não pude evitar Me viram saindo de um motel A bomba estourou, mas se perdoar Prometo, e nunca mais, vou te fazer chorar Vamos nos acertar E se amantes do brega Chama ela, papai E o fone do zap é o 9570-8676 Se é o reveillon dos amantes do brega E a rapaziada do espaço show Itabaiana Grande abraço aqui De fife dos amantes e toda rapaziada que faz amantes do brega Vai! Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão Mas de uma hora pra outra Você bem mudou de opinião Não dá mais pra aceitar Você é bipolar Ao mesmo tempo você morde e depois me assopra Você pega as minhas coisas e me põe pra fora Eu deixei te levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, estava enlouquecendo Eu não sabia da cilada, estava me metendo É verdade E todos diziam Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade E todos diziam Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas Se é amantes do brega Meu parceiro JR Bebidas Um abraço de Fife dos amantes Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão Mas de uma hora pra outra Você bem mudou no meu coração Não dá mais pra aceitar Você é bipolar Ao mesmo tempo você morde Depois me assobra Você junta minhas coisas E me põe pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, estava enlouquecendo Eu não sabia da cilada Estava me metendo É verdade E todos diziam Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade E todos diziam Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bota uma dose de canaí Que agora Tirou Tirou Vai Chama lá no zap zap papai 9570 8676 Amantes do brega Simbora pai E ser amantes do brega Pra tocar no seu coração Como nunca Visualizei Mas não vou responder Da minha boca Não vai ouvir nada Eu tinha muitas coisas pra falar Você não toma vergonha na cara Você não vale minha consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Acho que você quer o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida Você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras dez ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu só perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras dez ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu só perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Chama ela vai Chama ela Chama aquela que vai dançar Vai Chama Chama Fiz mal e sem razão Vou responder Da minha boca Não vai ouvir nada Eu tinha muitas coisas pra falar Você não toma vergonha na cara Você não vale minha consideração Você não vale minha consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Achou que você quer o meu perdão Meu coração não pertence a você Você Da minha vida Você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras dez ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu só perdi demais Eu só perdi demais Eu só perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras dez ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu só perdi demais Eu só perdi demais Eu só perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Que porra de caia é essa que machuca o coração? Vamos cantar comigo, canta! Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto também Você sempre me ganha Na manhã Que mistério você tem? Arrumei as malas Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já estou namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Iê, iê, iê Diz aí! Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Chora com a Amanda Sobrega Chama, chama, chama ela Chama, chama ela Vai! Vem pro Réveillon dos Amanda Sobrega Bora, Melco das Teclas E o parceiro EP Produções Bora que bora! Ser feliz pra mim Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto também Você sempre me enganha Na manhã Que me serve ser bem Arrumei as malas Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já sou namorado Grande Se você me aceita Já te assumi pro Brasil Diz aí, diz aí Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Girou! Girou! Vá! Demais, demais, demais Essa galera massa ajuda com a gente Mais uma no Réveillon dos amantes Supreca! Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou Coração gostou Não tenho pra esquecer Desculpa a visita Só vim te falar Tô afim de você Se não quiser Vai ter que ficar Eu ia acabar Com essa sua Vidinha de balada E dar outro gosto A essa sua Um bocado e ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois Alguém Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bem Meu coração é seu O seu é meu também Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois Alguém Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bem Seu coração é seu E o seu é meu também Vai namorar comigo sim Ser amantes do brega papai Eu ia gravar com essa sua Vidinha de balada Lindinha de balada Se reclamar você vai casar também Se reclamar você vai casar também Com comunhão de bem Meu coração é seu O seu é meu também Vai namorar comigo sim Oi tudo bem Minha princesinha da favela Minha princesinha da favela Abri de entrei na favela Encontrei ela É ela toda bonitinha De roupa colada e milícia amarela Aí parei me anar Viguelo e Sabapê Eu vou fugir mais alto Escutando o MC Quando te olhei Quando te olhei eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser Para ser o teu namorado Vamos viver junto Grande amor de novela Vem ser feliz comigo Princesinha da favela Vem Com você Eu me apaixonei Foi corre do perigo Que eu te encontrei Com você Eu me apaixonei Foi corre do perigo Que eu te encontrei Isso é amante do brega Chega compai, chega Eu tava fugindo da brinde Entrei na favela Encontrei ela É ela toda bonitinha De roupa colada e milícia amarela Aí parei me anar Viguelo e Sabapê Eu vou fugir mais alto Escutando o MC Eu tava fugindo da brinde Entrei na favela Encontrei ela É ela toda bonitinha De roupa colada e milícia amarela Aí parei me anar Viguelo e Sabapê Eu vou fugir mais alto Escutando o amante E aí Quando te olhei eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser Para ser o teu namorado Vamos viver junto Grande amor de novela Vem ser feliz comigo Princesinha da favela Vem Com você Com você Eu me apaixonei Foi cogido o perigo Que eu te encontrei Com você Eu me apaixonei Foi cogido o perigo Que eu te encontrei com Deus Eu vou ser o meu paixão de O prefezinho da paventa Tava fugindo da brite Mais uma do réveillon dos amantes do Breca Meu parceiro Jorge Bar Lá de Nazaré da Mata Alô, Lil Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama A rocha Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente fica É quem vê que nós se ama Então não esquece tudo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente fica É quem vê que nós se ama Então não esquece tudo isso E vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amantes Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente fica É quem vê que nós se ama Então não esquece tudo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente fica É quem vê que nós se ama Então não esquece tudo isso E vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Por isso, por isso, por isso que me ama Vem pro réveillon dos amantes do Brega, pai O que é que é isso? Só morre de amor que não tem amantes Pra tocar no seu coração em 2018 Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Baixinho Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido Porque era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Isso é amantes pra vocês 2018, pai! Isso aqui é pra lembrar do pega das antigas A pariga é você Mal amada Não seja boba Ele engana você A pariga é você Mal amada Não seja boba Não seja boba Ele não quer te ter Chega, nossa Chega! Com muito carinho Conquisei seu amor Na minha cama Você geme Sem sentido Sempre me traz presentes Ela me traz flores Não lembrar de você Nem de outros amores A pariga é você É você, Mel Que é você Mal amado Não seja bobo Ele engana você A pariga é você Mal amado Não seja bobo Ele só quer te ter Vem com a mança do brega Vamos lembrar do brega das antigas Um pouquinho É dois pra lá e dois pra cá Parceiro Robson, um abraço Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce Ficar em cima de mim Tirando a roupa E deixar louco Meu louco de amor De amor É geladinho Sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce Ficar em cima de mim Eu te desejo, vem Me dá um beijo e me faz Flutuar Flutuar Ai, 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 amor Você é maldendo o meu pensoso Eu sinto o teu calor Ai, 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 amor Você é milagre no tudinho Eu fico assonhadinho Vai me mover Em cima do meu sinto aquele Arrepio é tão bom Eu sinto o mal de sua boca Meu amor Me deixa louco Me faz elirar E vai me amar Todinha Hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer o meu bichê Que eu vou chupar no canudinho Assim devagarinho Toda manhã Toda manhã Você é a mulher dos meus sonhos Onde é mais o que nós pensamos Antes que o dia amanheça Vou gritar pra todos ouvir Que eu te amo E só você me faz a cura Que eu não posso e nem quero Mais feliz O destino de dois corações Espero E o destino Agora vamos cantar diz assim É o amor Então me diga Se ama-me O quanto eu Te amo cada vez Mas meu coração Só pensa em ti Você está junto a mim Escuta amor Não tem porquê Viver a aventura Sobre o amor Te espero Nunca te esquecer um dia Amantes Amantes O mundo foi cruel O mundo foi cruel Tirou você de mim E agora o que é que eu faço Pra te esquecer Você acreditou No que foram dizer E foi viver com o outro Me deixando a sofrer Mas logo descobriu Que tudo foi mentira E aquele que jurava Te amar Te traiu O seu orgulho não Me deixa perceber Que o verdadeiro amor Que o verdadeiro amor Que você tem está em mim Estou me enganando Vivendo tão longe Eu faço um minuto Sem pensar em ti Tem dias que passam Desesperado Acabo morrendo Se eu ficar aqui Eu não consigo viver sem ti Amor espere Pois eu vou voltar A gente nasceu Pra viver esse amor E nada do mundo Vai nos separar E a gente nasceu Pra viver esse amor E nada do mundo Vai nos separar A gente nasceu Se existe alguém Contra esse casamento Me fale agora Ocale-se pra sempre Será teu ego Me deburra um Outro homem Por dinheiro E sendo assim Eu tratarei de esquecer Tipo completo Amigo, escuto Suas palavras de amor A solidão É que me faz Pensar em ti Chego a pensar E ansiosa de manhã Para tomar seu café O que me faz Pensar que troquei Por uma vida de princesa Dinheiro não é tudo Faltou carinho Tu não me desse atenção Eu só não quero amor E você saia por aí A falar de mim Não tenho raiva de você Mas por favor Deixa eu viver A minha vida Sabe amor A solidão É que maltrata E me machuca E só você E o remédio Que dará A minha cura Sim, me ensinou A te querer Por que não Se me eliminar Isso que eu sinto Por que pedido É a mulher Que tanto amo É a mulher Que ainda quero Sem me ensinou A te querer Por que não Se me eliminar Isso que eu sinto Por que pedido É a mulher Que tanto amo É a mulher Que ainda quero Ainda se Tô Em nome desse amor Me deixou escapar Perdi o meu coração E eu não soube amar Mutei tudo a perder Sem ti não sei O que fazer Eu te dei o melhor Sem medo Sem maldade E tu se aproveitasse Da minha ingenuidade Hoje eu trago aqui Essa solidão E me destrói Lento a medo Não consigo evitar Não adianta mais chorar Se a que é perdão E tu passou E prometeu em me deixar Me trocou por outro amor E estou sofrendo o amor Você feriu o meu coração Não poderei recuperar Para pedir perdão É muito tarde já Estás com nada Você feriu o meu coração Se a amante subrega Ao vivo No espaço show Em Tabaiana Você é o réveillon dos amantes subrega É pra você curtir a dois Amante subrega Só vem me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar E faz um ano E faz um ano Eu me medi no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida Eu nunca tive isso na vida Se continuar assim Eu sei que eu não vou ter Ela te ama De verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não nos aliança e véu Chama ela, pai! Quem não bebe, pô! Só vem me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te encontrar E faz um ano Eu me medi no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida Se continuar assim Eu sei que eu não vou ter Ela te ama De verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não nos aliança e véu Só morre de amor Quem não tem amante sobrega Pra tocar no seu coração Oh, paixão desgraçada Mais um sucesso pra você curtir No réveillon dos amantes sobrega Escuta a letra dessa canção Imagina que você tá com alguém bem especial Preciso tanto confessar Falar de tudo que aconteceu Comigo Diz então pode falar O que aconteceu que te deixou Tão deprimido É sempre bom desabafar Lembrar Daquela mina que um dia eu te apresentei O lembrancinho que é que tem Ficamos uma noite e eu me apaixonei Tudo bem É tão normal um homem se apaixonar Ela foi embora Nem mais e menos decretou o fim Mas dizem que ela chora Se algum amigo Pergunta por mim Não fique assim Não chora Após que um dia vai voltar Meu Deus Mas que demora Sozinho Eu não vou pirar Diz assim Eu já nem sei quem eu sou Ou me chamo Ai que saudade daquela Que eu amo Bem que eu notei Você meio estranho Tão cabisbaixo Sozinho No pranto Se é pra se apaixonar Vem com o amante Sobrega pai Eu prefiro morrer sozinho Do que morrer mal acompanhado E sofrendo por uma mulher bandida Preciso tanto conversar Falar de tudo o que aconteceu Comigo Comigo Diz então Pode falar O que aconteceu Que te deixou Tão deprimido É sempre bom desabafar Lembra Daquela mina Que um dia Eu te apresentei Lembro sim O que é que tem Ficamos uma noite E eu me apaixonei Tudo bem É tão normal Um homem Se apaixonar Ela foi embora Nem mais e menos Decretou o fim Mas dizem que ela chora Se algum amigo Perguntar por mim Não fique assim Não chora Aposto que um dia Vai voltar Meu Deus Mas que demora Eu sozinho Eu não vou virar Eu já nem sei Quem eu sou Ou me chamo Ai que saudade Daquela Eu amo Bem que eu notei Você meio estranho Tão capisbaixo Sozinho No canto Amor bandido Amor sofrência Amor da carência É melhor morrer sozinho Do que mal acompanhado Essa canção Marca o coração Apaixonado Me diz por que Tá estragando Tudo Com esse assunto Agora Isso não é hora Quer saber o que Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta Parece que gosta Baixinho, baixinho, baixinho Eu sei que a gente Começou errado Eu poderia ter Ter evitado Mas não combina Assim com o coração Eu poderia ter falado Não O nosso pouco tempo É tão mudado Não tem por que Procurar o culpado Vamos com cuidado Se desobrir E tá tudo acabado Mas restando bem Deixa a gente aí Deixa ela saber Que eu tô É com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volvo lá Deixa ela saber Tudo aconteceu Eu sei que a gente Começou a errar Eu poderia ter Ter evitado Mas não combina Assim com o coração Eu poderia ter falado Eu poderia ter falado O nosso pouco tempo É tão mudado Não tem por que Procurar o culpado Vamos com cuidado Se desobrir Se desobrir e tá tudo acabado Mas pensando bem Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô É com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Vem pra casa Eu vou voltar Nunca mais eu vou pular Se amantes não brega Pra tocar no seu coração Reveillon dos amantes Deixa elas ver Oh, canção mais ou menos, hein Essa é pra quem já recebeu Muito dinheiro No banco do Brasil, viu? Eita Pro bom vendedor Essa vale Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não importa como te perdeu Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca E um filme de terror Sido que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor E tá feliz? Canta comigo, vai! Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Vai, vai! Vem curtir o réveillon Dos amantes do brega Chega pra cá Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não importa como te perdeu Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca E um filme de terror Sido que também está sofrendo Acredito A mesma saudade O mesmo mal de amor E tá feliz? Canta! Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Doce pra lá Doce pra cá Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor da sua cama Eu duvido Em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Quem não bebe um dia Vai beber sim Vai! Isso é Amantes do Brega Só pra você curtir a dois, viu? Liga lá pelo 9570 8676 Procura Amantes do Brega, papai Simbora Melk na Batera Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Faz o sinalzinho da amizade Foi num baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? Foi num baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? Vai acontecer Vai acontecer Vai dar, PT Vai dá Vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT Vai dá Vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT Vai dar Só tem 18 anos Então vem se balaçar Num baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? Foi num baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? Vai acontecer Vai acontecer Vai dar PT, vai dar, 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 vai dar PT, vai dar Só tem 18 anos, amantes, vai, vai dar PT Sacode, vai, sacode, sacode pra cima, amantes do brega balançando a galera E foi num baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos o que vai acontecer Foi num baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos o que vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Num baile muito louca e tá a fim de balançar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Sacode pra lá, sacode pra cá E vem se balançar Vai dar PT, vai dar PT Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Só tem 18 anos, então vem se balançar Amantes Fazendo som Pra galera curtir o Réveillon 2018 O som das multidões Simbora Mel que dá batera Vamos dançar vai Faz o sinalzinho da amizade eu quero ouvir Faz o sinalzinho da amizade eu quero ouvir Essa menina é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no mal e fangue com as amigas Essa menina é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no mal e fangue com as amigas Olha o que ela faz no mal e fangue com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não Cada explosiva não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com o bumbu no chão Quando ela sobe com o bumbu no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela sobe com o bumbu no chão E quando ela bate com a bunda no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, 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 papai Sai, 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 sai do chão, aê Faz o sinalzinho da amizade Bom, amantes, o brega, papai Essa menina é terrorista, ela é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa menina é terrorista, ela é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não mexe com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com o bumbum no chão E quando ela bate com a bunda no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela sobe com o bumbum no chão E quando ela bate com a bunda no chão Vai no chão, 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 vai no chão Pedi pra balançar, sacudiu e a Mantis vai botar pra torar E sem a Mantis ao vivo pra você se balançar Vamos nessa, Melqui! Toca o negócio aí Valeu gente, brigadão pelo carinho da rapaziada Pedi pra balançar, vem com a Mantis é massa Quer aprender a dança que é bom demais Na envolvência, na batida do papai E treme tudo quando solta o batidão, solta a corneira Sacode o médio, dê que rasga a porra desse grave do paredão Estourou! Estourou! E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe O comandante tá fazendo essa dança Na harmonia da batida que balança o taconeira Sacode o médio, dê que rasgar a porra desse grave do paredão Estourou! Estourou! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo E sobe, 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 sobe E desce, 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 desce Pediu pra balançar Sacode de lá, sacode de cá, sacode Quer aprender a dança que é boa demais E essa envolvência na batida do papai E treme tudo quando solta o batidão Solta a corneira, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Estourou, estourou! Vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe Desce, sobe, desce, sobe E Melquizinho tá fazendo essa dança Nessa envolvência, na batida Que balança, tá corneira Sacode o médio Paulo Estou Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E sobe, sobe, sobe Vai subindo, vai descendo Vai subindo e vai descendo Vai subindo e vai descendo E sobe, sobe, sobe E sobe, sobe, sobe E sobe, sobe, sobe Estou Valeu, gente, brigadão pelo carinho Valeu, Itabaiana Valeu, espaço, show Valeu, rapaziada, massa, brigadão Obrigado minha galera de Pernambuco Que eu venho junto com a gente Família Manto Sobrega Agradece pelo carinho Estourou papai Agradece pelo carinho Agradece pelo carinho Agradece pelo carinho Agradece pelo carinho Agradece pelo carinho